Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não está preocupado Você deve lutar pela xepa da feira E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão E esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabar em teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabar em teu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça E dizer sempre muito obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Por ser homem bem disciplinado Deve, pois, só fazer pelo bem da nação Tudo aquilo que for ordenado Pra ganhar um fuscão no juízo final E diploma de bem confortado Você merece, você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabar em teu carnaval Você merece, você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabar em teu carnaval Você, você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã, seu Zé Se acabar em teu carnaval E um fuscão no juízo final E um fuscão no juízo final Você merece, você merece Um diploma de bem comportado Você merece, você merece, você merece Esqueça que está desempregado Você merece, você merece, você Tudo vai bem, tudo legal Que maravilha